Bom dia, gente! Olha que céu lindo e maravilhoso aqui na cidade de Farma do Novo México. Caiu uma neve deliciosa. Não tá nem frio, tá delícia, delícia. Olha aí vocês, viu? Aqui no Novo México, que é qualidade de vida, viu? Tem muita gente agora se mudando com a situação do Covid, né? Atrás de boas moradias, educação e eu creio que esse lugar aqui tem muitas promessas porque foi um lugar muito atingido pelo vírus, porque nós estamos perto das reservas indígenas. Mas como a palavra de Deus diz, onde abunda coisas ruins, né? As coisas boas vêm depois, que é o refrigério, né? Então, graças a Deus, aqui, olha, isso aqui é Farma do Novo México. Eu tô aqui que eu tô fazendo o filme, mas eu tô dirigindo, que eu estou atrasada pra ir trabalhar. Ih, meu Deus, a polícia é bem aqui, ó. Ai, é. Olha a polícia bem ali, pra não dizer que eu tô mentindo. Olha ali a polícia ali do lado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Vou ter que parar esse vídeo, viu? Que eu já tô atrasada, não quero levar multa fazendo vídeo, ó. Já estou atrasada pra trabalhar. É, já tô indo aí, viu? Olha, tem um dia maravilhoso. Aqui, graças a Deus, tá tudo bem com a minha família no Brasil. Hoje é o aniversário da minha mãe, a Elina. Está indo celebrar o seu aniversário com o seu noivo. digníssimo, está indo lá pro seu sítio, na sua S10, celebrar o cumpriâneos, o aniversário da nossa querida Elina Monique Oliveira, com o seu namorado digníssimo, Manuel. Parabéns, viu, mamãe? Feliz aniversário. Que Deus abençoe a senhora. Que hoje vocês têm um dia maravilhoso. Que eu sei que não é fácil, né? No meio de tanta tragédia, de tanta notícia ruim, né? Deus ainda nos chama a trazer as boas novas. Então, nós estamos aqui pra trazer as boas novas. E depois da tempestade vem a bonança. Deus é bom. Deus é bom, viu? Deus é bom. Nem pense nada. Quando uma situação ruim acontece, não é de Deus, não, viu? É das trevas mesmo, tá? É lá da escuridão, porque a palavra diz que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Tem um dia maravilhoso.